Olá pessoal, bom dia, aqui é o José Rones. Pessoal, mostrar para vocês aqui hoje, na fazenda do meu pai, a vaca cacica. Essa vaca roxa aqui, cruzada, uma mistura de nelore com vaca giloranda. E que o meu pai tem aqui na fazenda dele, que ele tira leite dela. E ela não está parida ainda e trouxemos ela para cá para estar colocando junto com as vacas de leite. E está dando uma ração balanceada para ela, pois ela está mojada. Já tem três dias que colocamos ela aqui junto com as outras vacas, as vacas já paridas. Ela está mojada, pertinho de Paris. Já está aparecendo o sinal, um dos principais sinais de que ela está perto de Paris. Que é esse sinal aqui, olha só, vou mostrar para vocês. Já mostrei aí, já fiz vídeo falando sobre, mas vou mostrar novamente aqui para vocês. que é esse sinal aqui, olha só, pessoal, vou aproveitar que ela é bem mansinha, a vaca cacica. Essa parte aqui, ao lado do rabo da vaca, olha só, aqui, entre o rabo e esse osso lateral aqui da vaca. Quando a vaca está bem perto de Paris, ele acaba afundando. É uma preparação do corpo da vaca, né pessoal, o organismo, ele reage. E começa a estar preparando a passagem para o bezerro. Ela, só se vocês prestarem atenção aqui, olha, bem aqui na ponta dessa vara aqui, já afundou. Já está bastante fundo. E ela está pertinho de Paris. Vaca cacica, a vaca que temos aqui, muito, mas muito boa de leite mesmo, por ser uma vaca cruzada mais nelore do que mesmo vaca de leite. Ela que é filha de uma vaca giloranda e um touro nelore que meu pai tinha aqui. Ela é quase que nelore, pessoal, olha só, um cruzado, mas muito puxado para o lado do nelore. E mesmo assim, muito, mas muito boa de leite mesmo. Um outro sinal também, pessoal, é a vulva. A vulva da vaca, quando está perto de Paris, ela fica inchada, bem florada mesmo. É um outro sinal. O rabo aqui também, vocês estão vendo, olha só, está bastante sujo. Isso aqui é um líquido que sai. É a vaca fazendo a limpeza do bezerro para estar preparando aí, para estar parindo. E esses são sinais, né, pessoal, aí, de que a vaca está pertinho de Paris. Peço a vocês que deixem aí comentários com críticas, sugestões. Como que vocês descobrem aí que a vaca está perto de Paris. Outro sinal também, esqueci de falar para vocês, olha só, a barriga dela está bastante grande e, de vez em quando, o bezerro parece que ele dá uma girada, uma mexida, olha só. Estufa a barriga da vaca. A cacica que está mojada, filha, o bezerro, ou bezerra, né, filho do garrote gaúcho. O meu pai ainda não tinha vendido ele, quando ela saiu no período fértil aí. E o gaúcho cobriu. Passarinho ali, cantando muito, mas muito bonito mesmo. Tentar filmar aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, deixe aí comentários com críticas, sugestões. Ative o sininho das notificações, deixe uma curtida para o canal. Se inscreva se não for inscrito. E aqui a gulosa, comendo aqui a tortinha de algodão. Aham, aham.